Em cima do fato, oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabá e Parauapebas, ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral, alugamos ônibus para turismo, Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon, Fisiolife, mais saúde pra você, e Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau, Telefones 3212-6935 e 8845-7909, Big Leste, agora também em autos. A direção da Casa de Custódia proibiu nos últimos dias que familiares de alguns detentos os visitassem. O motivo foi a morte de um preso em um dos pavilhões da unidade prisional. Em consequência disso, várias mulheres ficaram insatisfeitas e protestaram na frente da entrada principal do presídio. Eu venho só porque eu sou mãe, quero ver meu filho, eu quero ver meu filho, não foi meu filho que matou ele. E meu marido só tá com duas semanas que veio pra cá, não foi ele que matou, que tá com duas semanas que ele tá pra cá, tá baleado, fez cirurgia, não pode receber nem remédio, não pode receber nada, tem que entrar gasos pra ir, que é pra fazer o curativo dele, não tá podendo entrar, que eles estão proibindo, e fica ruim pra gente. Para chamar a atenção da diretoria do presídio, foram usados foguetes. Nós temos medo de falar porque eles podem pegar o preso que tá lá dentro e botar de triagem. E tá, que aí nós temos medo de falar e mostrar a cara da gente. Porque aí tá com 15 dias, quem matou já foram pegar o bando. Agora a gente tem que liberar pras famílias da gente e visitar os presos. As visitas são autorizadas uma vez por semana, todas as quartas-feiras. O gerente da unidade, Jean Carlo, tentou explicar a situação para os familiares dos presos. A comida da cadeia é ruim, eles só comem bem quando a gente leva a comida pra eles, que a comida daí é horrível. Mas só tem que entrar com a gente, só tem que entrar pra conversar. Mas eu já vi, eu já vi a comida, eu já vi. Segundo o gerente da unidade, as visitas estão canceladas apenas para o pavilhão G, onde um detento foi brutalmente assassinado na semana passada. Este idoso de 96 anos veio visitar o filho pela primeira vez na casa de custódia, mas não conseguiu entrar.